Confirmar Encontre o seu nível Continuar Praticar Continuar Tudo o que você faz armazenado e confira o seu progresso Reveja o feedback E os exercícios de escrita Vocabulário Qual é? Intermediário Básico Cruz para viagens Negócio Intermediário avançado Você já Você já está pensando em inglês? Ah É caro Perdoa Perdoa Gostaríamos de ajudar A aprender 20% de desconto para você Não Procapulários Lei e justiça Fé e religião Adjetivos adverbos complexos Escrita Gravador de voz Os exercícios de pronúncia Os exercícios de pronúncia são a formalidade prêmio do Busuu Melhore sua pronúncia gravando a si mesmo em uma prática de conversa Perdoa Que tá Que tá pela Gravador de voz Os exercícios de pronúncia são a formalidade do prêmio É não, o prêmio é muito caro Deixa eu ver se estou pronunciando corretamente Deixa eu ver se estou pronunciando corretamente Certo Certo Dá pra lá Oi Perdoa Todas as vezes que eu Perdoa Perdoa Eu não mostrei Não foi Acho que mostrei Mas Hã 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 É Hã 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 Obrigado.